Bom, estamos com o Século 21 Esporte, nesse papo gostoso aqui, eu, Zanon e Nivaldo Baldo, tenho certeza absoluta que agradável a todos vocês, a gente falando de recuperação de atletas, de fisioterapia, que é a especialidade do Nivaldo, nós estamos aqui na Fisio Esporte, que é a clínica do Nivaldo. Nivaldo, a gente estava falando, né, Zanon, a respeito de hoje, por exemplo, a gente vê algumas lesões diferentes, né, do que tinha, o Zanon, por exemplo, fala, na época dele tinha muito mais quebradura do que lesão muscular, né, por quê? Porque o jogo era, o contato era maior. Era violento. Era violento. A bola era violenta, né, a bola. Tudo, tudo era violento, né. Entendeu? Então hoje eles preservam mais o atleta. Não tinha cartão, né, o cara não tomava cartão, hoje o cara que tomou um cartão amarelo, daqui a pouco tomou um vermelho e sai fora, né. Quer dizer, não pode, o cara não pode ser tão violento quanto é. As lesões eram diferentes, Nivaldo? As lesões evoluem com o padrão geográfico, inclusive clima e preferências. Hoje a maior lesão que tem no mundo são acidentes do quê? De automóvel e moto. Não é esportivo. E guerras. Depois vem os acidentes esportivos. Antigamente nós tínhamos lesões, mais como o Zé Lom falou, fraturas mesmo, quedas violentas, glucações. Depois veio a época dos ligamentos, as famosas épocas dos ligamentos, ligamentos cruzados, ligamentos cruzados anterior, cruzados posterior, os meniscos. Aí vivemos a era da cartilagem. Hoje uma mistura total. O que acontece hoje? Depende do clube, depende do preparador físico. Depende muito do preparador físico. Depende muito da filosofia implantada de preparo físico. A preparação física está abusando demais? Não é abusando. Você precisa ter uma base antes para depois você fazer. Às vezes um bom preparador lê um artigo, um artigo, o que acontece? Ele pensa que só tem aquele artigo. Aí ele começa a aplicar aquele artigo no clube. Aí ele não lembra que esse artigo foi do voleibol, foi da natação, foi do atletismo. Hoje eu vejo jogadores de futebol correndo, fazendo exercícios, taca, salta, camelás, caixa de areia. Eu falo, mas o que vai acontecer? Vai jogar aonde? Não vai jogar, não dá tempo para jogar, Zenon. O que o jogador precisa é bola no pé e uma base. E essa base todo ano você melhora. Mas você não pode fazer essa mistura total. Por que um Zenon está até hoje íntimo? Porque não deixou fazer isso. Agora, hoje o atleta faz, taca. Por que taca? Isso é treinamento de guerra. É treinamento de forte bem. Fugiu de barra. Aí você vê, agachamento. Voltou na moda, agachamento. Eu tenho um artigo, inclusive, no Conselho Regional de Ficioterapia, vocês podem acessar, falando dos exercícios provocativos. Então, agachamento. Leg press para atleta de futebol. Não, vou ficar com a coxa forte. Mas, pera, coxa forte. Corre, arranca duas vezes. No segundo tempo tem que tirar. Um jogador que não Zenon magro, no peso corporal exato, o que acontece? Imbatível. Começa e termina igual. Então, hoje, vamos fazer um jogador forte. Um jogador forte. Exatamente. Não, hoje o menino... A estrutura do Neymar. Hoje o menino chega para fazer um teste, e eu sei por que ele diz, às vezes, muitas pessoas nos pedem indicação. Para você também, nós que estamos no meio da bola, precisa colocar meu filho, meu sobrinho, meu parente e tal. Você chega, ó, precisa colocar lá o camarada, quanto que tem de altura? É, porque aí a gente vai jogar mais sério. Não é assim, quanto tem de altura? A avaliação já nos clubes são erradas. Depois, há uma condução inconsciente para a lesão. Há confusões e modismos. Ah, agora está fazendo care, agora está fazendo isso. Como que o seu jogador... Está machucando o jogador e perdendo tempo. Está deixando de treinar com bola. Então, você vê, um Ronaldinho fenômeno. O que aconteceu? Diferente do Zenon? Diferente do Falcão? Passaram uma carreira limpa, íntegra. Um amoroso? Um juninho giroudo? Então, você vê os exemplos. Aí, os jogadores colecionam lesões precipitadamente. Por quê? Melhor cirurgia, aquela que você não precisa fazer. Como o joelho operado, fica melhor ou pior, igual nunca mais. Então, são frases que a gente tem que estar sempre lembrando. É, sempre eu vejo você falar isso. É. Que o joelho, ele não fica nunca mais igual. Ele pode até ficar melhor. O joelho operado, fica melhor ou pior, igual nunca mais. A minha frase, desde 1978. E qual é o imposto do esporte? O Zenon lembrou. O imposto do esporte, qual que é? A lesão. Muito bem lembrado. Então, é a frase que nós sempre estamos usando, ajudando, trabalhando. O imposto do esporte é a lesão. É a lesão. Olha que coisa. Então, todo clube que tem o melhor departamento esportivo, de saúde e de fisioterapia, eu tenho medo. Eu tenho muita lesão. Nós temos que evitar a lesão e não curar. Fazer o trabalho preventivo. Preventivo totalmente. E quando se previne? É respeitando a individualidade biológica. Você lembra o Zico, seu amigo? Lógico. O Zico já tinha uma coxa assim, for aumentar a coxa do Zico, estourou o joelho do Zico. Você lembra? Não foi para os Estados Unidos. O caso do Ronaldo Fenômeno. Exatamente. Mesma coisa. Mesma coisa. Enxou demais. Muito treinamento de força, muito suplemento. Suplemento é outra coisa que tem que tomar cuidado. Não usar. Hoje, na moda da fisiologia, ficar colocando, colocando. Aí, o rim do jogador, aos 40 anos depois, fala, mas o que eu tive? Estou com o rim ruim. Então, precisa tomar cuidado. Nós temos que evitar. Evitar é prevenir. E tem que ser duro isso no clube. Tem que ser duro isso na escolinha. Nas escolas que nós vamos, em todos os níveis, atletismo, futebol, natação, nós temos que tomar cuidado com o doping. O doping não é só o doping de hormônio, do hormônio de crescimento. Isso é bobo. Ou de anfetamina. O doping, inclusive, de suplementos. Que não se sabe a origem dele. Não se sabe o que tem dentro. E o rim vai embora. E outras coisas mais. Então, eu volto. O maior problema hoje, que são as lesões que você não falava. As quebraduras, as fraturas, as frustrações. Muito bem falado. É muito bom o seu enfoque. O maior problema hoje são as distensões, a fadiga. Por que tem muita lesão de púbis hoje? Porque existe uma máquina, e eu quero deixar bem claro, que coloca o jogador sentado e fica, abre e fecha a perna, abre e fecha a perna, abre e fecha a perna, que é usado para a estética de mulher, para deixar as coxas bonitas. Não pode ser usado para o jogador. Esse é o primeiro trabalho que acaba com púbis. O outro é o agachamento. O outro é a caixa de areia. Quem gosta de caixa de areia e aguenta, nós passamos uma vez. É o camelo. O único animal que anda na areia é o camelo. Eu posso mostrar para você, num programa, nós já fizemos juntos. O jogador gosta de grama, né? O jogador gosta de grama bem uma paradinha. Pronto. Esse que o jogador precisa. Então, você favorece as lesões. E depois, tipo, mistura de treinamento. Faz peso, musculação no meio do campeonato, a tarde dá tiro. Depois vai para a piscina. Espera um pouquinho. Aí vem, muitos viram eu fazer caixa d'água gelada, né? Piscina, fofo, gelado. Aí joga o jogador com sacos de gelo. Então, quando copia, tem que copiar sabendo por quê. Senão a gente lesa muito. Mas existem grandes preparadores físicos, pessoas muito preparadas. Só que não pode existir separação entre preparador físico, fisiologista e fisioterapeuta. Tem que ser uma família. E tem que rezar pela mesma cartilha. E tem que ler. E não fazer moda. Toda vez que chegam lá com moda, computador, eu sei que é moda. E o time não ganha. Geralmente quem ganha, se fosse assim, quem ganharia? O maior instituto de fisiologia dos Estados Unidos. Não tem time nenhum. Quem ganharia? A NASA. A NASA ia ser campeã do mundo, não ia? Não é. Então o futebol, ele desbanca a ciência, respeita a ciência, porém ela louva o dom que Deus deu. É, tá aí. Esse é o nosso profissional. E volta. Nossa, Senão, tá chegando no fim o nosso programa. Que coisa impressionante. Isso aqui é pra cinco programas. Pra cinco programas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua clínica. Muita gente boa já passou por aqui. Aliás, encontramos vários atletas aqui, né, Senão? Que vem se recuperar. O atleta jogando no Japão vem se recuperar. Já se recuperar que estão passos por aqui também. E que passam por aqui. Quer dizer, pô, já passou aqui a Amoroso. Já passou Falcão, Juninho, Paulista, Hortense, Oscar Schmidt, Zico. Zenon. Zenon. É, Zenon já veio aqui também. O Padre Eduardo. O Padre Eduardo. O Padre Eduardo. Ah, você recuperou o Padre Eduardo. Um grande abraço ao Padre Eduardo, uma pessoa que gostamos muito. O Paulo Sônia também. Tantos amigos, tantos técnicos, tantas pessoas. Isso aqui não é uma casa do atleta. Aqui é um lugar de recuperação. Onde existe uma única carta missional. A verdade, discutir o caso, tá aberto pra discussão. E não fazer o quê? Fazer disso o marketing, de forma nenhuma. É mostrar que a fisioterapia é importante, como todas as profissões. Porém, a sociedade precisa de fisioterapia. Porque você toma um remédio, você é bem tratado pelo médico, pelo psicólogo, pelo dentista, por todos. Mas e a fisioterapia? Nem todos têm. Ninguém tem o direito de ter fisioterapia. Nós estamos lutando no Congresso para que a fisioterapia seja como a odontologia. Imagina, anos atrás, época atrás, o povo não tinha direito a dentista. Esse é o crime do mundo. Uma das coisas mais importantes, tão quanto a fisioterapia, ao psicólogo, a todas as especialidades médicas. Tá certo, Zenon? Então, um povo civilizado, e o povo verdadeiro é democrático, e os políticos que nos escutem, é dar condições de saúde. Não postinho. Postinho. Funciona. Muito obrigado. Posto é bom. Mas nós precisamos de centros, de atendimento, com praça de esporte do lado, que é que nós queremos fazer. Com módulos pequenos de hospital, com atendimento de fisioterapia e todas as outras especialidades. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa luta para que todos os governos, seja municipal, federal, seja o que for, aprendam a fazer o que é cidadania. Cidadania não é dar o direito de voto, é dar o direito de saúde e o direito do quê? De se opor, de querer caminhos melhores. Tanto para o futebol, que está muito prejudicado. O futebol tem que ter mais abertura, tem que voltar às escolinhas de futebol, nos títulos de futebol. Então, essas empresas têm que repensar tudo isso e a responsabilidade maior não é só minha, não só do Zenão e muito menos dele. A responsabilidade principal é do governo, seja ele municipal, federal ou for. Nivaldo, o papo está muito gostoso, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. Está o e-mail do Nivaldo aí, está também o site nivaldobaldo, você encontra lá, .com.br, você encontra o Nivaldo, vai aproveitar muito mais sobre os conhecimentos do Nivaldo Baldo, que você pode aproveitar aqui. Nivaldo, muito obrigado por você deixar a gente aproveitar do seu conhecimento aqui, né Zenão? A arte de escutar. É, de escutar, exatamente. Um homem politizado, que conhece. Sabe, que conhece, que fala com conhecimento de causa, com propriedade. Então, esse é o cara que tem credibilidade e credibilidade não se compra, se adquire. Com o quê? Com trabalho, honestidade e transparência. Sem dúvida nenhuma. Nivaldo, muito obrigado por você ter dado essa oportunidade, a gente aqui na sua clínica e vamos em 2012 aproveitar muito mais dos seus conhecimentos, com certeza absoluta, no nosso programa. Eu quero agradecer, dizer tudo o que nós falamos aqui em benefício nosso da sociedade e quero aqui jamais decepcionar você, o meu amigo Zenão e você, Beto, e todos os nossos amigos. O mais importante na vida, que é muito curta a vida, é não decepcionar muitas pessoas, nossa família, nossa cidade e o nosso país. Eu que agradeço vocês de ser merecedor da visita de vocês e espero que a vida inteira vocês voltem aqui, seja por qualquer motivo, até para um simples café, que para nós é um motivo de honra. Muito obrigado. Valeu. Esse Nivaldo Baldo, também o nosso Zenão, estivemos aqui na clínica Fisioesport do Nivaldo Baldo, batendo esse papo gostoso sobre fisioterapia e tantos outros assuntos que você, com certeza absoluta, aproveitou. Eu quero agradecer a sua audiência e a gente volta com programas especiais agora no final do ano. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho